Durante as férias, a AESEC, Associação de Intercâmbio com o Escritório na UEM, vai receber mais de 60 intercambistas de várias nacionalidades. A ação faz parte de trabalho social desenvolvido pela entidade. Esse tipo de intercâmbio é um intercâmbio social voluntário, então ele é realmente uma atividade extracurricular. Algumas universidades ao redor do mundo contabilizam isso como atividade extracurricular, mas o grande diferencial desse programa é que ele trabalha principalmente o desenvolvimento da liderança. Então a pessoa vem para um outro país, com uma cultura diferente, executar um trabalho em um ambiente desafiador realmente por todas essas questões culturais e tudo isso e ele pode desenvolver habilidades pessoais acima de tudo. Antes de atuarem em instituições filantrópicas, os intercambistas passam por treinamento. Nesta etapa, eles recebem instruções sobre a entidade em que vão trabalhar voluntariamente. Até o final do ano, são esperados centenas de intercambistas de vários pontos do mundo para trabalhos sociais aqui em Maringá. Kate acaba de chegar em Maringá e já aguarda animada para a troca de experiências. Eu ainda não comecei o meu projeto, mas tem sido muito legal, eu vou começar amanhã. Desde que eu cheguei, tem sido muito bom, as pessoas são muito apaixonadas pelo Brasil e já tem sido uma experiência muito boa. Esse ano vai ser a Copa aqui no Brasil, então eu espero conhecer muito da cultura do futebol e eu espero levar muito culturas brasileiras para o meu país e poder contar no meu país como realmente é que os brasileiros vivem, o que eles fazem, o que eles gostam de fazer e também trazer um pouco da minha cultura para o Brasil. A estadia desses jovens também ocorre através de trabalho voluntário pelo programa de host. Neste caso, famílias da cidade oferecem hospedagem em suas residências. A seleção dessas casas, desse pessoal interessado em hospedar intercambista, ele é feito da seguinte maneira. A pessoa que se interessa em participar, a gente envia um questionário de inscrição para eles e neste questionário a gente tem as preferências das pessoas e também preferências pessoais e regras da casa para que a gente alinhe isso com os intercambistas que vão vir para cá. E além disso, a gente também faz um acompanhamento durante essa experiência, tanto com o intercambista quanto com a pessoa que está hospedando ele, para garantir que não tenha nenhum tipo de problema ou se caso algum problema esteja acontecendo, para solucioná-lo. Esta estudante francesa já está nesse tipo de intercâmbio pela segunda vez. Com bom português, ela fala das boas impressões que tem do Brasil e das experiências vividas por aqui através do intercâmbio. Veio no Brasil ano passado para aproveitar de uma outra maneira. Agora eu quero trabalhar, eu quero, não sei, eu quero fazer um projeto bom. O intercâmbio é muito legal, você aprende muito sobre você mesmo e também sobre as pessoas. E daí eu gostei muito do meu intercâmbio. Vocês têm que ir mesmo, mesmo se você tem medo, é muito legal.